O que é mais difícil na carreira artística? Ah, é muita coisa, sabe? Nem todo mundo quer o seu bem. Muita gente quer o seu mal. Então, tipo assim, quando eu fiz um monte de coisa, quando eu tava aí nessa caminhada, ninguém veio pra poder querer ajudar. Ninguém. São poucos. Aí agora que a parada estourou, boom. Cara, tu não tem noção. Tem gente vindo do túmulo. Me chamando. Você é solteira? Não. Então, apareceram pessoas aí. Pra quê? Interessados em te pedir, assim, ah, vamos sair, vamos jantar. Não, não. A questão é de trabalho mesmo. Ah, de trabalho. É, querer fazer trabalho. Precisam sair do túmulo pra isso, de trabalho. A fé é um romance ali, não. Não tem tempo ainda. Não, não. Eu gosto de dinheiro. Tá, mas aí... Gosto de trabalhar. Gente que não lembrava, que não chamava pra nada, de repente lembrou. Oi, sumida. É, oi, sumida. Caraca, vem cá. Não, a gente tem que fazer um fit. A gente tem que fazer isso. Nunca ninguém, nunca perguntou. Se eu precisava de alguma coisa. Pô, Vanessa, vem cá, vou te levar ali. Vamos embora fazer um showzinho. Entendeu? E aí você deixou baixo? Sempre deixei baixo. Sempre fiquei assim. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. E sem eu menos esperar, eu estava na Angola. Eu sem menos esperar, aconteceu esse boom. É porque, na verdade, eu sou meme já no Instagram, no Twitter, devido a... No Twitter, no TikTok, eu sou muito meme, devido a alguns shows meus com as apetitosas. Eu sou engraçada. Eu acho que eu sou engraçada naturalmente mesmo. Então, eles pegavam partezinhas dos shows e faziam memes. Meu. Tanto que teve esse que foi. Então, vamos deixar baixo? Que aí ficou. Me conta o seguinte. Mas o deixar baixo é no sentido de, ah, deixa pra lá, deixa quieto. Não é não render isso. Tipo, abafo caso. O meu sentido do que eu falei na hora foi abafo caso. O que aconteceu? Eu estava no show. Aí perguntaram... Eu perguntei, né? Se tinha homem solteiro ou se tinha homem casado. Aí os solteiros... É, aquela coisa. Os casados todos assim ficaram quietinhos. Aí um catucou o outro. Aqueles amigos, né? Um catucando o outro. Tipo assim, eles não querendo falar que era casado. Ainda mais ali no baile, né? Aí eu falei... Eu olhei quando eu vi. Eu falei... Olhei pra um e falei assim. Então, vamos deixar baixo? Só que aí o meu DJ já estava no ponto certo. Ele soltou um tambor e eu fiquei. Deixa baixo. Deixa baixo. Aí ficou. Oi, deixa baixo. Deixa... Eu tenho essa mania do oi, tá? Tudo meu, eu boto oi. Eu cantei parabéns nesse mesmo evento. Eu cantei parabéns pra uma menina que eu nunca vi na minha vida. Não sei nem quem é. Aí eu cantei parabéns pra ela. Eu falei... E qual o seu nome? Ela, Sabrina. E eu... Oi, Sabrina. Hoje é o aniversário da Sabrina. Eu... Oi, parabéns pra... Então, até hoje, ficam me pedindo pra eu cantar parabéns. Porque você cantou parabéns pra ela. Tu não tem noção que no Instagram eu fico cantando parabéns pra um monte de gente. Eu canto. Eu falo, peraí, rapidinho, que daqui a pouco eu vou cantar. Eu vou lá e canto parabéns. Se alguém quiser homenagear alguém nos parabéns... Eu já fui tema de festa. Por conta do parabéns? Parabéns à Sabrina. E você ainda mantém contato com a Sabrina? Eu não sei quem é a Sabrina. A Sabrina? Cadê você, a Sabrina? Vamos te encontrar. Se você estiver por aí, dê um sinal de vida. Talvez uma hora dessas. Porque foi no dia do baile. Era um baile. Isso foi. Talvez agora ela tenha se casado. Aham. Não, mas o que tem a ver ela casar? Tenha falado com o marido o seguinte. Ah, aquela... Eu nunca fui no baile. Então vai ter que deixar baixo. Porque você sabe que tem gente que deixa baixo. Que é igual assim. Ou, às vezes, eu tinha um namorado também. Não sei. Às vezes, também, no dia, ela estava querendo deixar baixo. Você falou, então, parabéns. E virou mesmo. É verdade. Sabrina, apareça. A gente quer te conhecer. Eu sou louca pra conhecer a Sabrina. Você tem seis anos, né? Oi? Seis anos. Deixa baixo, que você gravou a primeira vez. Sete. Sete? Eu não gravei. Não foi uma música. Foi uma coisa que eu falei, assim. Não, é verdade. Entendeu? Alguém gravou aquele vídeo, né? Sim, exato. Porque ali foi uma troca de favores, né? O evento. Eu fui pro evento porque ali era, tipo assim, tinha uma época que tinha esse negócio. Vamos... Você vem... Como é que a gente falava na época? Tipo, a gente fala de graça, mas não é de graça. Tudo é uma troca de favor, né? Eu fui lá. Eu sabia que ia ter, tipo, outros empresários. Os empresários iam ver o nosso show e a gente ia ser contratada pra alguma coisa. E foi isso. Alguém, mas a pessoa foi muito legal, a pessoa que gravou. Não, era um evento tipo roda de funk. Mas você sabia, então, que alguém ia estar gravando? Sim, tava gravando o evento. Tava gravando. Então, só que eu sou muito natural. Isso ali é meu. Eu não faço nada forçado. Então, eu falei... Aquilo ali era do meu show, de outros shows também. O que que você não deixa baixo na sua vida? O que que eu não deixo baixo? Ai, eu não gosto de gente oportunista. Ai, eu não deixo baixo. Eu não gosto de gente invejosa. Não gosto de gente puxar saco. Então, só pra essas coisas aí, eu não deixo baixo. Tá aparecendo gente puxar saco? O quê? Me conta as histórias. O que que o pessoal fala? O que que o pessoal chega e te fala? É como eu te falei, tá vindo gente do túmulo. Que eu nunca imaginava. Oi, Vanessa, tudo bem? Tu lembra de mim? Mas o que que é o túmulo, assim? Morreu, né? A pessoa morreu já há muito tempo. E a pessoa aparece. WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp não. Porque nem todo mundo tem o meu WhatsApp, né? É o Instagram. Facebook. O Facebook. Encontra alguém da sua família e fala... Nossa! Ai, a Vanessa, né? A Vanessa! E é isso. E a gente tá levando a vida desse jeito aí. Desse jeito louco. Aí agora você gravou o clipe com... O Batata. O Super DJ Batata. Ó, vocês se capricharam na produção. É isso, né? Olha, eu vou te falar. Pela correria que foi, eu acredito que... Nem sei. Olha, eu levei uma roupa que combinava com a cadeira, que nem eu sabia. Eu saí jogando tudo numa mala. Tipo assim, eu tirei de uma mala... Ah. Que eu cheguei de viagem e joguei na outra. Minha filha me ajudando a dobrar as coisas e tal, tudo mais. Pra eu poder vir pra São Paulo. Tipo, você não tava nem dormindo direito. Cheguei na segunda-feira. E cheguei aqui terça-feira. Então, a rapidez que tudo tá acontecendo, talvez esteja te assustando um pouco. Porque você tá tendo que correr atrás do prejuízo. Porque você tava... Você chegou no ápice, no meio de tudo. E agora você tá tentando... De alguma maneira... Não, graças a Deus eu sempre... Eu tenho essa equipe, né? Comigo. Então, é onde tá me ajudando. Tá aliviando muito. Eu liguei pra todo mundo lá. Falei... Gente... Tá acontecendo isso e isso. O meu produtor também... Caraca, Vanessa. Tá acontecendo mesmo. Na mesma hora, eu liguei pro Irinaldo. Meu assessor. Liguei pra Monalisa. Minha empresária. Falei... Gente, vambora correr com isso aí. Vambora correr. Todo mundo, vambora. Vai agitando aí de um jeito. Vou agitando no outro. Eu lá na África... O fuso horário é diferente, né? Quatro horas pra frente, o meu. E eu ligando o Irinaldo, tentando falar comigo. Eu falando com ele. Tipo, eu... Duas horas da manhã pro Irinaldo, pra mim, já era seis. Entendeu? E eu acordando. Uma loucura. Mas, graças a Deus, eu tô tudo certo. Que famoso, que famosa você tem vontade de conhecer e fazer um... Um deixa baixo pessoalmente, que você acha que seria legal? Não é porque eu estou na casa. Não é. Mas eu acharia que seria muito divertido o Rodrigo Faro. Você gosta do Faro? Caraca, eu acho que... Ele participou. Ele fez um também. Foi a Vanessa Lopes com o Arthur. Fez, e ele no meio, dançando. E eu acho... Como ele dança aquele... Ele faz aquele negócio de dançar gatinha, essas coisas todas. Ele é todo louco. Eu acho que seria muito tudo. Que demais. Então, vamos... Ô, Faro! Aproveita aí. Seria legal, hein? Fazer mesmo. Seria divertido. Gente, mas... Falando sério. Não é porque eu estou na casa. Não é. Mas é... Exatamente a verdade. É melhor. Porque eu falei que eu não gosto de puxar saco de ninguém. Mas é realmente a verdade. Mas de ter um amigo meu que é melhor puxar o saco do que puxar a carroça. É verdade. É, né? Então, nessa hora, vamos puxar o saco. Vamos puxar saco todo. Vai. E o Faro é legal. Um cara bacana do bem. Divertido. Seria divertido demais fazer ali, ó. Do lado. Tu entendeu agora? Eu gosto. Poxa. Eu... E não é puxação de saco, né? Elogiar e querer alguém, não. Aqui, lá vai nos comentários se ela quer puxação de saco. Vai. Mas você não sabe como é que são as pessoas lá atrás, vendo? E é lá. Só porque tá lá na casa. Tá puxando o saco. É desse jeito. Mas tá muito bom, querida, que tá aqui no meu lugar, né? Vamos lá. Então, tá bom. Deixa baixo. É isso que eu ia falar. Se a gente for olhar pra comentário, pra hate, aí a gente não trabalha. Olha, já era. Já, já era. Tchau, tchau.